Estou aqui nesse momento dando um ar E olha o que está dando Estou dando uma taca no meu pai aqui, no modelo também Quem que ganhou a outra passada agora? Não Você toma vergonha não, rapaz Você já sentou? Já sentou na fila do próximo? Vai dar as duas, as duas, as duas, as duas, as duas Cê gol! Cê gol! Tira cinco, mata onze e fecha o jogo Enquanto Rodolfo dava uma surra no jogo, no seu pai ganhava todas Os fãs repararam que lá atrás, em sua decoração da sua sala Tinha a foto de Juliette e Rodolfo abraçadinhos Que ele faz questão de guardar e deixar a amostra para todos verem de decoração E neste domingo vamos ver a Eliana invadindo a casa do Rodolfo E olhando um quarto cheio de quadros E até mesmo esse daí que está perto da escada Eu vou ficar muito ansiosa para ver esse programa E eu vou contar tudo para vocês Então já se inscreva, aproveite e corre aqui para assistir os nossos outros vídeos do canal 1900 A gente posta toda hora e todo momento Não esqueça, é claro, de deixar aquele super like, hein?